Eu não queria procurar, mas eu achar Juro, não vou ligar, não Quem procura sempre acha quem achar Sempre procura todos na mesma loucura De achar perdida a cura E alguém pra se amar Às vezes o destino aprontar Feito um menino, brincar e dar nossa cara Enquanto a gente chora, mágoa Se afogar na dor de quem se foi Às vezes a lembrança se esquece da esperança De um dia ver você voltar Tenho muito a lhe dizer Deixa eu desabafar Preste atenção Pensei que era bom, mas não era bem assim não Você armou, foi armadilha pro meu coração Amor, faz isso não Amor, faz isso não Viu, deixa pra lá Tá doendo sem querer parar Amor, faz isso não Viu, se tu quiser se distrair Liga a televisão Só não confunda meu amor Com a sua diversão Amor, faz isso não Viu, deixa pra lá Tá doendo sem querer parar Amor, faz isso não Viu, se tu quiser se distrair Viu, se tu quiser se distrair Liga a televisão Viu, se tu quiser se distrair Viu, se tu quiser se distrair Liga a televisão Só não confunda meu amor Com a sua diversão Música 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 Música